chamado o nosso podcast, moleque ó, já pode botar isso aí porque eu sei que vocês falam das menções aí, viu mas os caras são muito bons também tão começando aí nessa batalha, já tem muito mais até do que eu, mas enfim e eles mandaram o seguinte eu vou ler aqui pra não errar que é pergunta traíra lá vem porrada mas o carioca, gente, enfim, um abraço pra rapaziada, ele perguntou o seguinte e o Anderson Leonardo? como que foi a resenha do dia seguinte do cara aparecer e dizer tudo o que disse e daqui a pouco ele vai, é, eu fui lá mesmo eu comi mesmo e o cara que é rodeado de mulher do nada, muda cara, a gente sabia sabia? é, a gente sempre soube que ele, que vier ele traça a gente sempre soube que ele não tá nem aí pra nada mas não é uma coisa pública é que acho que não tem que ser porque a vida pessoal das pessoas é que acabou se tornando a vida pessoal das pessoas tem que ser preservada mesmo acho que as pessoas não tem que discutir essas coisas até porque 90% das coisas que a gente ouve da imprensa sobre vidas pessoais dos outros é mentira é nós estamos num momento do Brasil que nós estamos querendo entender de fora se a mãe do Medina tá certa pelo amor de Deus vai mandar um currículo, vai vocês estão de sacanagem vocês realmente acham que a imprensa sabe que nem a própria família sabe esquece, para de ouvir mentira mas nesse caso aí o cara foi lá e falou aquela merda lá e a gente tomou um susto porque porra o Anderson é um amor de pessoa o Anderson é um doce e é nesse dia curiosamente que aconteceu isso vambora vambora no dia que aconteceu isso curiosamente nós estávamos no meu bar à noite Ivo Meirelles Alindinho Cruz Xande de Pilares a Dona Babi mãe do Alindinho tinha acho que o Rogerinho do Revelação não sei a gente estava com vários pagodeiros no bar ali tomando uma cerveja e ele estava também? não e a gente recebeu a notícia chegou um olhou para a cara do outro e falou e agora? vazou o que a gente faz? porque o problema não é vazar ele comer o problema não é esse o problema é que o cara acusou ele de estupro é isso é grave para caralho sim então não tinha graça esse é o problema não tinha graça naquele dia não tinha graça sim a gente olhou e falou irmão é o seguinte irmão não adianta ligar para o cara agora o cara está no meio de um furacão sim vamos mandar uma mensagem aí dando apoio eu não sei se todos mandaram e tal eu particularmente lembro eu falei assim irmão tamo junto te amo qualquer coisa estou aqui e sei que mais uns dois ou três ele mandaram a mesma mensagem tipo tamo junto te amo se você precisar estamos aqui e tal porque a gente tem a gente tinha muita certeza de que isso não aconteceu muita certeza então a gente conhece o Anderson e tal e aí a gente ficou esperando cara e a maior parte das pessoas bancou eu fui um dos primeiros a postar no Instagram não tive medo nenhum falei irmão como postei do Belo também quando ele foi preso foda-se irmão ah se amanhã se amanhã eu vou lá e vou chegar e falar assim bom ok o Belo está errado e tem que pagar mas o esporro eu dou nele não vou dar em público não vou te fuder em público se amanhã eu te fizer uma merda e alguém perguntar pra mim ah o teu amigo eu falo assim é isso aí vai pagar pelo que ele fez o esporro eu vou dar em você aham agora publicamente pra amigo nem fudendo nem fudendo falei tô com o Belo e tô com o Anderson até o final são meus amigos são meus parceiros não vou se tiver errado tá errado mas até o final eu tô com eles sim e tô meio empurrada né você nem sabe tá defendendo eu falei tô cara porque é meu amigo e esse é meu defeito queria saber um defeito grave meu é esse eu defendo meus amigos até os 47 mas aí bom antes antes de fazer a pergunta eu vou falar agradecer que você possa espaço rubro-negro camisa bonita nova né nova aqui valeu Marcelo quantas estrelinhas tem calma calma outros tempos outro patamar era pra ter era pra ter uma nova aí mas tudo bem valeu o pessoal do espaço rubro-negro tem cupom cota lá com desconto quem quiser comprar nova camisa tá linda tá linda tá bonita tá bonita esse negócio novo aqui as cores ajudam né com o uniforme branco ajuda muito as cores ah não vem com essa não que o São Paulo inclusive imitou a camisa do Flamengo branca claro claro o São Paulo imitou muito o Flamengo mas isso é outra história mas aí você eu entendo o seu argumento mas aí tipo assim se os petistas forem todos amigos do Lula e estiverem defendendo ele porque são amigos por isso que eu acho tem certeza da convicção tem convicção eu acho que até a condenação ok você defendeu o Lula tem problema o Anderson foi liberar como é que tá eu nem sei como é que tá por enquanto tudo certo quem tem que provar é o cara né não é o Anderson e o Belo foi liberado então sim mas é o que eu falei se acontecesse vamos supor aí num cenário trágico de amanhã ou depois alguém chegar e falar assim então o Anderson estuprou o cara eu ia no mesmo lugar onde eu defendi dizer falar assim bom tá errado que você pague pelo que você fez condena o que ele fez e ponto final aqui publicamente aqui dentro o que você precisa irmão entendi é amigo né cara é difícil não vou cara esse é meu defeito eu vou continuar com esse defeito por resto da vida eu não tô disposto a mudar esse defeito foda-se vamos ler aqui mais chat a gente tá quase na